Fala aí galera, beleza? Gravando o vídeo em seguida aqui. No vídeo de hoje vamos ensinar os bugs que eu e o meu amigo... Ai porco lixo! Eu e o meu amigo Heitor conseguimos fazer e descobrir aqui no Mr.Mate 2, que é o mod Sun for Me. E aí Heitor? Oi galera, Heitor! Hoje a gente vai jogar esse jogo aqui do Mr.Mate. Não sei se você conhece esse jogo e hoje a gente vai jogar nesse outro capítulo. Nesse novo mod e depois a gente vai jogar naquele modo e tem como voar. Depois a gente sai desse vídeo. Então... Galera, galera, tipo ele não sabe gravar vídeo direito, mas ele tá tentando ser um youtuber, beleza? Então vou deixar o canal dele na descrição desse vídeo pra vocês ajudarem ele, beleza? Então se inscreve lá. Bom, o primeiro bug é só você atravessar aqui que você vai vir pra esse lugar da prisão. Se você for youtuber, dá pra você tirar algumas fotos pra fazer aquelas thumb top de Mr.Mate 2, beleza? E agora um segundo bug que dá pra voltar aqui pro lugar dos porcos, beleza? É bem fácil, né Heitor? É. É só você vir por aqui, ó. Aí você tem que passar pelo canto, aí você tem que vir e passar com cuidado de canto. Aí você passa aí. Vai, Davi, fala. Aí depois que você faz esse bug, beleza? É um dos bugs. Aqui não tem como entrar nesse túnel. Muita gente tenta, mas não tem como. Beleza. Agora, bora fazer os outros bugs que eu e ele descobrimos em só um dia, beleza? Descobrimos vários bugs. Então, bora lá fazer o segundo bug e vamos fazer o que tá mais perto, né? Vamos fazer aquele que dá pra subir em cima da casa, beleza? Depois vamos mostrar como ir pra um lugar, alguns lugares secretos, beleza? Primeiro ir na casa. É só você encostar aqui, ó, que nem eu tô fazendo. E pronto, desce aqui. Opa, morri. Pelo amor de Deus. Ele morri, gente. Mas eu sei, eu tô seguindo. E depois, tem que eu pular na caixa grande, galera. Aí é só descer, tem que eu consigo olhar ali. Aí é só ver, saquei, bicha ali. É só vazar um bugar e depois não tem como. Aí vai ter renciar o jogo, galera. Algum de vocês não deve ter entendido, mas, tipo, ele tá com nervosismo, beleza? Então, bora lá. É um bug que ele tentou falar, beleza? É um bug que dá pra... Meu Deus, travou. É um bug que dá pra tentar, né? Ir por cima daquela casa ali, onde tá... Onde ficava o porco 3, no Mr. Mint 2, beleza? O jogo normal. Beleza, vamos tirar logo esses porcos chatos. Vão lá, seus porcos lixos. Porcos lixos, vão, seus porcaria. Ô, meu Deus, galera. Pelo amor de Deus, sempre... Não, sempre nos meus vídeos tem que ter aquela moto chata, né? Bora lá, beleza. Vamo lá. Peraí, let's go. Beleza. Ô, meu Deus, quase que eu não saio aqui. Marroma o Mr. Misha aqui vindo. Só dá uma lé nele. Então, galera. Esse vídeo aqui vai ser no modo. Pronto, peraí. Ó, primeiro o Davi vai matar esse... Primeiro bug aqui, ó. Primeiro bug é só você vir pra aqui, ó. Pronto. Fica forçando o joystick assim, pro lado aqui que você passa, beleza? Aí dá pra você explorar esse lugar aqui, beleza? Que não foi eu que descobri, foi o Heitor que descobriu na cagada, beleza? Ele tava andando, aí ele caiu sem querer. Gente, ó, isso daqui é uma mentira. Esse buraco aí também não dá pra entrar. Então, o vídeo ainda tá começando, então... Ó, não dá pra passar aqui. Ele não tem qual passar. Eu soube pra que ele tenta aí pular na caixa grande e aí vai. Ó, alguns de vocês acham que Davi tá preso e reiniciou o jogo, mas é só vocês virem por aqui, ó. Aí vocês sobem, beleza? Então, eu fiz errado aqui pra subir na casa, mas agora vamos fazer do jeito certo, beleza? Acabei morrendo ali. Cuidado pra morrer. Mas é só você fazer isso aqui, ó. Pera, ó o poste lixo me atrapalhando. Toma cuidado pra não morrer aí. Então, galera, o Davi vai fazer aqui o bug. Tem esse poste podre aqui me atrapalhando. De novo, velho. Calma. Gente, eu vou ajudar aqui o Davi, tá? Pera aí, já volto. Ó, galera. Mas eu acho que... Eu não preciso fazer esse bug aqui, mas eu acho que vocês já entenderam, beleza? Esse bug é só você tentar, beleza? Fazer do jeito certo. Eu tô... Mano, já é a segunda vez que eu morro aqui e não vou fazer de novo, não. É muito chato. Mas, tipo, é só você tentar subir, beleza? Ali e tentar numa altura baixa, beleza? Porque o Mr. Mint 2, né? Eita, travou. Tem essa mecânica de se você é pro lado de um lugar alto, morre. Tipo, é um lugar... Olha lá, a Rebeca grandona. Aí, tipo, o lugar é baixo. Como é que ela toma dano, velho? Não entendi até agora. Vão lá, seus porcos podres. Meu Deus, mano. O Mr. Mint fez um rebanho inteiro de porcos. Agora é só ir, né? Vambora. E, galera... Ó, eu vou ajudar o Davi a subir naquele teto porque... Não precisa mais não, não precisa mais não. Agora, alguns deles... Eita, o porco. Davi, como você vai mostrar o lugar da caixa? Pera aí. Beleza, vamos fazer aqui o próximo, beleza? Esse bug aqui, eu acho que vocês entenderam. É só tentar subir numa... Um pouca... Uma altura bem embaixo, beleza? Mas, daqui a pouco, a gente volta pra fazer esse bug do jeito certo, beleza? E aí, tem outro bug também. Ó, vamos ensinar a fazer um bug aqui. Beleza. Aqui, vamos ensinar o bug de entrar na prisão depois, beleza? Esse bug aqui tem, beleza? Só que se eu subir ali... É bem assim, ó. É só você subir aqui... E pronto, você tá aqui, beleza? É um bug... Bem sensacional aqui, ó. Beleza. Eu... Achei que ia morrer, mas tava numa altura mínima. Agora, vamos lá ensinar pra vocês... Acho que a prisão vai ser a última, porque não tem como sair, beleza? A gente fica preso. Mas, olha aqui. É só você vir por aqui, ó. Que dá pra você passar, beleza? Aqui tem um bug. Aí, tem um segundo bug. É só você ir por aqui, ó. Esse canto de canto. Beleza? É só ir de canto. Aí, você... Desce aqui, ó. Desce aqui, beleza? Aí, tem que descer nesse outro lugar e tem como ir pra aquele lugar. Mas, não pode andar mais. E aí, cai. Aqui, não dá certo ir, beleza? Aqui, não tem como ir. Tá, galera. Eu tive... Ó, aqui tem como. Só que, quando você vai pra cá, não tem como, beleza? Isso aí. Então, acho que eu vou ter que dar um reset aqui, beleza? Então, galera. Galera. Ó, então, bora lá. Já acabei ficando preso ali. Fui muito burro, mas do mesmo jeito eu ia ficar preso. Então, vamos fazer o último... Vamos fazer o último bug. Vara de fazer barulho, velho. Vamos fazer o último bug. Fazer o último bug aqui. Eita, travou. Travou. Calma, galera. Ô, meu Deus, travou. Galera, o jogo tava aqui, tá... Ô, travou não, beleza? Acerta, o jogo voltou. Vai, dá pra falar. Agora, vamos fazer o bug da prisão, beleza? Vamos fazer o bug da prisão. E aí, vamos... Acho que tem mais um, né? Acho que não. Acho que é só isso. Por enquanto, é só esse. Só o último da... Vamos fazer o último bug da prisão. E aí, vamos terminar o vídeo, beleza? Vamos lá. O MCM já tá vindo. Vamos esperar os porcos tudo ir. Porco na velocidade. Pois, vambora. Bora lá fazer o último bug da prisão. Que eu descobri ontem, beleza? Jogando esse mod. Ontem não. Hoje, né? Porque hoje a Capelins fez o download da Mediafire. E o próximo vídeo que eu vou fazer é ensinando pra vocês como instalar, beleza? E caso vocês queiram dar uma ajuda, meu amigo Heitor, se inscreve no canal dele. Deixa o like lá, beleza? Que vai tá ajudando muito ele, porque ele tem um sonho de se tornar um youtuber, beleza? Famoso. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu nunca... Eu não tô pedindo isso mais no vídeo, mas... Vim pedir pra vocês, porque vídeos como esse não são feitos à toa, beleza? A gente não é feito... A gente não faz esses vídeos pra ser bobo. Então, bora lá. O bug da prisão é bem simples. É só você vir aqui nessa caixa, ó. Tá aqui um espacozinho. É só você vir pra cá e fazer isso aqui. Pronto. Aqui tem todos os lugares da prisão. Aqui, o teto aqui. Mas vamos pra dentro que é melhor, beleza? O Mr. Mint entra aqui, então toma cuidado. Tem todos os lugares aqui, só que tá faltando um pouco de cenário. Algumas pessoas de... Queria saber o que tem aqui dentro. Aqui dentro tem como entrar. Só que não tem nada, beleza? É só o... O... É só o vácuo que tem lá. Mas, olha aqui. Tem como vir pra cá também. Todos os lugares da prisão tem. Menos o porão, que é onde o necrotério, na verdade. O necrotério onde tá um... Aí também esse vídeo já tá aqui. Beleza? Então, galera. É aqui onde estavam os porcos, mas eles estão em outro lugar agora. Ó, livraria. Então, a gente vai mostrar mais desse vídeo. Ó, acabou o tempo. O tempo tá marcado. Ó, o tempo acabou. A gente vai ter que vencer o jogo aqui. Aí a gente mata o reto dos bugs. Vai ser rápido. A gente não vai sair não. Tem como... Aqui não tem como sair da prisão, mas... Tem todos os lugares, menos o necrotério onde tá o Terry. Beleza? Mas, eu acho que esse mod não precisava do Terry. Beleza? Ó, até aparece aqui o negócio do Mr. Mitch 2. Beleza? Aqui não tem nada. Eles tiraram todos os cenários. Beleza? O Mr. Mitch tá aqui. Vamos dar o olé da vaca nele. Pronto. Já demos o olé dele. Agora vamos mostrar o resto do lugar. Acho que não precisa, né? Opa, quase que eu morro aqui. Peraí. Beleza, galera. Se vocês foram ali clicar, vocês vão ficar bugados. Beleza? Mano, e alguma curiosidade aqui pra vocês? Que ali são duas vans, beleza? Tem duas vans segurando aquele negócio ali. Beleza? Tá querendo falar? Pode falar. Então, galera. Esse vídeo aqui vai começar em outro canal amanhã. Oxi, o Mr. Mitch já falou por aqui. Então, o vídeo já... Ó, então o Mr. Mitch já apareceu aqui. Ó, não tem como acessar essa porta, mas conseguiu agora. A gente bugou o bicho. Agora ele pegou o Davi. Ele morreu. Vai, Davi. Fala aí, vai. Ah, galera. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Deixa o like pra ajudar, beleza? Se inscreve no canal do Heitor, beleza? Que é o meu amigo aqui. Que ele tá precisando de alguns inscritos aqui pra ele ficar feliz, beleza? Ajuda ele lá a tentar ser um youtuber, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo foi meio engraçado. Foi meio barulhento por causa daquelas motos lixo que fica passando a moto porcaria. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou ensinar no próximo vídeo como instalar o Mr. Mitch Sanfermin, que é o mod, beleza?